O som da viola bateu no meu peito doeu, meu irmão Assim eu me fiz cantado, sem nenhum professor a pedir a lição São coisas divinas do mundo, me vencendo a só mudar Trazendo pra dentro da gente as coisas que a mente pode buscar Trazendo pra dentro da gente as coisas que a mente pode buscar Tem versos que fala e canta, o mal se espanta e a gente é feliz No mundo das divas e trovas, eu sempre dei prova das coisas que fiz Foi muito lugar e passei, mas nunca perderei de calça no chão Cantando muita treva poesia, levando alegria ao minha sorrisão Cantando muita treva poesia, levando alegria ao minha sorrisão O destino é o meu calendário, é o meu dicionário, é a inspiração A porta do mundo em aberta, minha alma desperta, buscando a canção Com minha viola do peito, Deus é o seu peito, eu sempre cantava É a luta de velho talento, tem nenhum poder sem nunca cansar É a luta de velho talento, tem nenhum poder sem nunca cansar Obrigado, obrigado Obrigado Faço da noite criança na estrela, esperança, abajur do luar E cubro de plumas meu peito que é como um leito pra te repousar Busco flores do infinito que é bem mais bonito lá dentro de mim E meu coração te acompanha em forma de manha pra eu te cantar Quando te toco arrepio num beijo delírio, parece que vou flutuar Quando os meus braços te apertam, sua voz me desperta pra eu te amar A água nascente das terras que lavam as pedras e movem o chão E corre entre matos e campos e aços e rios negados em ribeirões Ava esse peito meu pra desbotar a saudade Apaga seu nome na areia, sem deixar sinal Apaga seu nome na areia, sem deixar sinal Faço da noite criança na estrela, esperança, abajur do luar E cubro de plumas meu peito que é como um leito pra te repousar E busco flores do infinito que é bem mais bonito lá dentro de mim E meu coração te acompanha em forma de manha pra eu te cantar Quando te toco arrepio num beijo delírio, parece que vou flutuar Quando os meus braços te apertam, sua voz me desperta pra eu te amar A água nascente das terras que lavam as pedras e movem o chão E corre entre matos e campos e aços e rios negados em ribeirões Ava esse peito meu pra desbotar a saudade Apaga seu nome na areia, sem deixar sinal Apaga seu nome na areia, sem deixar sinal A água nascente das terras que lavam as pedras e movem o chão E corre entre matos e campos e aços e rios negados em ribeirões Ava esse peito meu pra desbotar a saudade Apaga seu nome na areia, sem deixar sinal 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 Eu nem sei o que eu faria nesse inverno Qualquer coisa que não fosse com você Me causaria até de mim Poderia ser agora meu espaço em um novo mar Oh que chato, e se eu tivesse agora beijando no barquinho no Caribe Deus me linda, poderia ser agora meu hotel, meu Deus em Dubai Mas eu, eu, eu Prefiro estar aqui, te perturbando Domingo de manhã É que eu prefiro ouvir Sua voz de sono Domingo de manhã Domingo de manhã Tá Eu nem sei o que eu faria nesse inverno Qualquer coisa que Se eu fosse com você Me causaria até de mim Poderia ser agora meu espaço em um novo mar Oh que chato, e se eu tivesse agora beijando no barquinho no Caribe Deus me linda Deus me linda Poderia ser agora meu hotel, meu Deus em Dubai Mas eu, 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 eu Eu prefiro estar aqui, te perturbando Domingo de manhã Domingo de manhã É que eu prefiro ouvir Sua voz de sono Domingo de manhã Domingo de manhã É que eu prefiro ouvir Sua voz de sono Domingo de manhã Domingo de manhã Domingo de manhã